25 centímetros, grosso e resistente, o Cospet Tank S1 é um smartwatch robusto e repleto de certificações de resistência a condições extremas. Feito em metal, aeroespacial e liga de aço inoxidável, além de ser testado com os mais altos padrões militares, ele é capaz de suportar condições extremas. Se você está em busca de um smartwatch, seja bem-vindo de volta ao TecAlerta. Eu sou o Davi e olha só, pessoal, o Cospet Tank S1 é isso aí e muito mais, né? Ele foi testado, aprovado em várias certificações de resistência extrema. Dentro da caixa, nós temos um smartwatch muito bem embalado e protegido, além da sua pulseira de silicone super macia. Vem com um cartãozinho, agradecimento da Cospet Tank, né? Livro, mandou instruções e o carregador que tem um imã super resistente. Além disso, pessoal, a construção dele é realmente incrível, né? Tem um bom design, um bom acabamento na parte de baixo. Fica aqui, sensores batimentos cardíacos, simetria de pulso, pressão arterial e de carregamento. E os botõezinhos laterais têm a função de ativar e desativar a tela, função de voltar e acessar aqui um menu de esportes, né? Isso mesmo. Pessoal, ele fica muito confortável no seu braço, além de ser muito estiloso, tá? É realmente um smartwatch incrível. Ele mede aí no total 25 centímetros, olha só. Vai se adaptar perfeitamente em qualquer tipo de pulso, galera. Ele possui um menu lateral com várias funções, você pode acessar aí tudo. Desde batimentos do seu coração, é, dá pra você ver os batimentos do seu coração, se tá tudo bem com o resumo histórico, né? Oximetria de pulso, isso é muito importante. Além disso, pressão arterial e dá pra você verificar o clima da sua região com esse widget muito bonitão. Também dá pra adicionar mais uma função, que no meu caso eu coloquei aqui um player de música, né? Pra quando você quiser correr, tem player de música também. Você tem acesso aqui ao menu de telefone, onde você pode fazer ligações e também atender tudo diretamente do seu pulso, sem retirar o celular do bolso. O Cospat Tank S1, galera, foi pensado pra quem busca muito aí uma vida outdoor, quer praticar esporte, quer correr, sem se preocupar se o relógio vai aguentar ou não. Ele tem certificação IP69K à prova de poeira, isso torna ele muito resistente, né? O vídeo também tem proteção Gorilla Glass não arranha, além de ser à prova d'água, à prova de lama, à prova de frio e tudo mais, né? Então, pra quem realmente tá procurando um smartwatch bonito e resistente, o Cospat Tank S1 é uma excelente opção. Ele também tem esse menu aqui com vários widgets laterais, né? Só você deslizar e acessar. E isso vai facilitar a sua vida na hora de escolher a função que você quer ativar somente deslizando pro ladinho. Esse relógio aqui tem um display AMOLED de 1.3 polegadas com a função Always On e também vem com várias watchfaces. Pessoal, eu gostei desse visual aqui, um visual mais robusto, nada de figurinha de gatinho, de russinho, não. Aqui é o watchface brutal mesmo, galera. Primeira vista, sim, pode parecer que ele é um smartwatch muito pesado, mas nada disso. Mesmo ele sendo feito aí de metal de grau aeroespacial e ácido inoxidável, ele só pesa 48 gramas. Então, eu tenho certeza que vai ficar muito legal no braço da sua namorada, no braço da sua amiga, da sua esposa, de quem você quiser presente. Em relação à bateria, temos aqui uma bateria de polímetro de lítio de 300 mAh, que deve durar algo em torno de 50 dias no modo stand-by, 8 dias no modo normal e com tela Always On, 2 dias. O tempo de carregamento é algo em torno de umas 2 horas. E pra você que tem uma vida bastante agitada, eu não posso me esquecer de mencionar isso. São 70 modos de esporte pra você escolher como quer entrar em forma. Desde yoga, esteira, remo, natação, enfim, você só vai ficar parada se quiser, hein. Em relação ao aplicativo, ele vai funcionar tanto se você tiver um telefone Android ou se você tiver um iPhone, né. Então, você vai ter aí todos os dados de exercício, de saúde, ciclo da sua fertilidade, além de poder acionar funções de receber chamadas, receber notificações de aplicativos, além de monitorar o seu sono e trocar as watch faces, escolhendo aí um que se adapte mais ao seu estilo, tá. Então, fazendo aqui um resumão pra vocês, temos um smartwatch robusto, voltado para o público feminino, com a CPU potente, a prova d'água 5 ATM, a prova de quedas, poeira, congelamento, né, pulseira de silicone, espera diária da bateria de 50 dias, 8 dias no modo normal, com tela Always On 3 dias, display de 1.3 polegadas, AMOLED, resolução 360x360, conexão Bluetooth 5.1, e pra carregar, deve durar aí uma a duas horinhas, pessoal. Além de tudo isso, 70 modalidades de esporte, compatível com o Android 5.1 e a partir do iOS 10. Tem multilinguagem e é um smartwatch super robusto, que eu tenho certeza que, se você aí tá cansado de ter smartwatch fraquinho, que vive arranhando, o Cospet Tank S1 não vai te decepcionar. E se você gostou e quer comprar o Cospet Tank S1, só que tá mais lisa que quiabo ensabuado, compartilha esse vídeo com seu namorado, compartilha esse vídeo com a sua amiga que tá devendo um presente, com a sua mãe, com a sua tia, com o seu tio, porque, pessoal, é realmente um smartwatch voltado para o público feminino, que merece ter aí um relógio inteligente, robusto, né? Sexo frágil é o caramba, as nossas monstrinhas aí precisam de um smartwatch robusto para aguentar o tranco desse dia a dia. Galera, eu vou ficando por aqui, não esquece, tá? Link na descrição, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, vou ficando por aqui e você fica até aqui. Fica alerta, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho